Então, vou levantar, é muita coisa de falar em pé, mas... Bom, gente, primeira mão, eu queria passar para vocês, assim, o nosso cronograma, que a gente já tem pautado aí, tá, dos eventos, né, nós temos aí o dia, por dia 25 de maio, é o Baile da Rainha, tá, que o Paulo vai estar apresentando aqui as candidatas, né, para o nosso evento. No dia 2 de junho, esse ano nós tivemos uma pausa maior entre um evento e outro, para que ele não dá aquele estresse todo, aquele cansaço que a gente sempre tinha, aquela correria, né, realmente, gente, a associação a um prêmio, por mais que muitos não achem, isso aqui causa um estresse muito grande, causa uma trabalheira muito grande, e isso aqui é mandado para dois anos só e acabou. Não adianta eu querer meter as caras que nem eu estou fazendo aqui, sumiu um dos e a carga, sumiu mais dois agora, porque não vai, sabe, não vai, se torna estressante, se torna inviável até para a associação. Mas a gente busca, a gente tem os projetos da gente para ser executado, né, então a gente busca, buscou com esse novo mandado aí, a execução e a finalização desses projetos, né, mas no final eu vou chegar nesse ponto. A cavalgada está programada para o dia 2 de junho, nosso locutor oficial, Fielo Júnior, mais uma vez, né, tem feito aí as melhores cavalgadas que nós já tivemos, né, Fielo? Ano passado mesmo foi show, foi comentada praticamente no estado todo, tá? Gente que anda por muitos lugares aí, a gente ouve falar muito bem da nossa cavalgada, cavalgada muito bem organizada, só praticamente animais, cavaleiros, né, no caso, né, não tem muita, muita, a confusão fica para trás, a cavalgada passa, né, como a gente sempre faz, muito bem organizada, inclusive eu queria pedir aqui, Vênis, em nome dos moadeiros aí do André, do Diego, né, que estão presentes aqui, a gente precisa muito da ajuda de vocês na organização dessa cavalgada, tá? Se a gente não conseguir dividir um pouco de tarefas, acaba ficando sobrecarregada para dois, três. Hoje nós estamos com a diretoria, basicamente a diretoria da associação é nove integrantes, né, mas a gente tem aí um grupo de aproximadamente, hoje nós estamos em 15, mais ou menos, uns 15, uns 15 integrantes, mas nós já estivemos em 30, né, então como é muito estressante para todos, durante um período muito longo, acaba sobrecarregando e o pessoal vai se afastando, o que a gente tem que fazer é começar renovando o quadro de sócios, o quadro de pessoas para estar participando da associação, e está tocando isso para frente, eu não vou ficar a vida toda, o ano que vem aí, ó, tem missão para a nova diretoria e nós temos que ter novas pessoas para colocar isso para frente, para continuar o trabalho, não adianta eu, ou eu não, a nossa diretoria que correr atrás, buscar recursos, tentar fazer uma melhoria no nosso parque e depois entregar, adeus dará de qualquer forma, a gente tem que ter um caminho para seguir. Então essa cavalgada, gente, eu peço para vocês, se vocês puderem dar uma força para a gente na organização, na questão de, a gente pode até ver aí, conseguir um brinde para melhor comitiva mais organizada, ver uma forma de se tornar ela mais atrativa, mais melhorada, e ela não precisa ser uma baderna, se a baderna vai ficar depois que a gente passar, isso não é problema nosso, é problema da polícia, né, a gente tem que fazer um evento de qualidade, de qualidade do evento com consciência, para que todos saiam bem do evento e que não aconteça nada trágico, nada que venha comprometer o nosso evento. Nós temos a abertura tradicional do rodeio no dia 6 de junho, né, que começa oficialmente o rodeio, temos um show do Cleber e Gustavo no dia 7 de junho e temos um show nacional de João Fernando e Gabriel no dia 8 de junho e o encerramento da festa, que é no domingo tradicionalmente, né, estamos estudando aí algumas possibilidades ainda de se fazer no último, no primeiro dia, um show evangélico, alguma atração evangélica, a gente está correndo atrás para tentar melhorar essa parte da quinta e do domingo. E nas outras ocasiões, nas outras feiras que a gente já fez, acho que por um ou dois anos, nós conseguimos fazer ali esse sertanejo no domingo, foi muito boa, mas tudo tem custo, tudo custa caro, não pensa que o padre vai vir aqui de graça, não, nem o músico vai cantar de graça, não, tudo tem um custo, né. Então, por isso, um pouco pelas dificuldades que a gente acaba encontrando pelo caminho, a gente acaba deixando de fazer. Então, tem essas duas possibilidades aí, da quinta e do domingo, da gente trabalhar uma missa sertanejo no domingo e um show evangélico no sábado, aliás, na quinta, né. Outros eventos paralelos que a gente vai ter são a exposição de animais, esse ano. Nós vamos mudar qual que é o intuito da nossa exposição. Nossa exposição não tem shows de nível altíssimo que nem todo mundo tem nas outras cidades. Nós temos que tornar a nossa feira, gente, atrativa do nosso comércio. Nós temos que cada vez tornar a nossa